A Lesca Menezes pergunta aqui, por que a Polícia Federal declarou encerrada a investigação sobre o assassinato da Marielle quando ainda há tantas pontas fontes, Tardelli? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Por que que encerraram a conversa quando a gente sabia que a conversa não estava encerrada? A questão do porteiro, porque veja uma coisa, quantas vezes você viu o ministro da Justiça e Segurança Pública? Sair de seus cuidados em Brasília, ir para o Rio de Janeiro, pegar para matar um humilhíssimo porteiro de condomínio e o amassar de todas as formas para que ele mudasse o depoimento dele, para que ele dissesse outra coisa. Quantas vezes você viu isso acontecer? Pouquíssimas. Não me lembro. Para o ministro ter feito isso, ou o ministro é um idiota desocupado, que fica atrás de videogame e bobagem, ou aquele porteiro falou algo que ele não devia ter falado e muito grave, que poderia comprometer o então superior dele. Então, o Big Boss já é Bolsonaro. É. Esse porteiro sumiu. Não sabemos dele. Não. Volatizou. E eu quero lembrar, a gente começou falando do Moro, mas eu quero lembrar o que o Bolsonaro falou naquela época. Você lembra, Tardelli? Ele completamente apoplético, diretamente da Arábia Saudita. Dizendo que os filhos namoravam, certo? Que os filhos, que eram um casal de namorados, que se falavam. Só que a menina estava em Nova York, naquela época. Ele estava completamente transtornado. Eu estou esperando aqui só passar a propaganda do vídeo, mas eu recuperei aqui o vídeo para a gente ver juntos. Ele é longo, mas eu vou só mostrar aqui um trechinho para a gente lembrar. Quatro advogados aparecem para defender o Adélio. Um falou que era por questão humanitária. Por questão humanitária. Eu, com 25 centímetros, uma facada na barriga, que, por milagre... Vou adiantar um pouquinho. Com o Adélio, é sinal que ele não é advogado Adélio. Ele é coautor. Ele é cúmplice. Para a mesma. O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Processo que corre, em segredo de justiça, de repente, vaza. E vaza para quem? Para a Globo. É sempre a Globo a dar furo. A Globo diz na matéria que teve acesso a uma planilha, a uma folha de anotações, da portaria. Não é verdade. Tiveram acesso ao processo e foram em cima dessa planilha. Bem, constrói a narrativa e me coloco como suspeita de ter participado ou ser um dos mentores da morte da senhora Marielle Franco, veradora do PSOL, do Rio de Janeiro. Bem, a Globo diz que as minhas digitais estavam aqui em Brasília, ela não nega, mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha. Ah, será que esse dedo no painel aqui não foi algo... Assim, Tardelli, para mim é aquela coisa, a gente precisa de prova, mas assim, no mínimo, tem alguma coisa que preocupou demais o cara para ele estar no fuso horário da Arábia Saudita e mandar esse vídeo de meia hora? Não tem a dúvida. Tem alguma coisa... Para mim, inclusive, assim, eu vou ser muito sincero, é um chute meu. Ele, Jair Bolsonaro, pode não estar diretamente envolvido, mas envolve os financiadores de campanha dele. Envolve alguma coisa ali que é fundamental para o grupo político dele. De alguma coisa ele sabe. Exato. De alguma coisa existe. É impossível que ele não saiba de nada. Que mexe as placas tectônicas aí, sabe? E agora, a solução que se chegou acomoda a situação. Olha, eu estou oferecendo dois filés de bicho grande aqui para vocês. Tó os brasão aí, segura. Os brasão. Lá na Papuda e na presidenciária de Brasília, na presidenciária masculina e feminina estão lá os autores do Rio de Janeiro. Quem fez cocô na cadeira do ministro? Não vai sair, vai tomar 17 anos de pena. Isso assusta a patuléia. Mas ele, Bolsonaro e seus auxiliares mais diretos continuam levando um vidão. Um vidão. Bifão na mesa. Certo. Aliás, os apoiadores dele estão aqui no chat também. Falou do no excrementíssimo a turma aparece. José Roberto de Araújo pergunta, a delação do Lessa está combinando com a primeira delação do comparsa, Tardelli? Não sei. Eu teria que olhar o detalhe. O detalhe. Isso eu não me atreveria a responder. não. E a Creuza mandou aqui um comentário também. Calma que eu já vou voltar para minhas perguntas, mas é legal o chat participar também. Eu acho que a Polícia Federal tem que investigar mais os brasão. Eles não valem nada, eles roubaram até a família em Petrópolis. Então, tem que investigar mais, Tardelli, de todo modo. Tem, mas se começar a abrir muito, aqui abram outras investigações, mas neste caso só interessa a investigação de um município. Quem quer investigar tudo acaba investigando nada. Precisa delimitar, né?